O roqueiro médio BR tem pelo menos três traumas que ele nunca superou, a saída do Max do Sepultura, o lançamento do álbum preto do Metallica e claro, o fato de o Rodolfo nunca ter voltado pro Raimundos. E assim né, demorou pra eu entender isso até porque eu criei isso com o Rodolfo e eu criei com o Rodolfo, os dois aqui, depois que foi agregando o resto, então eu fui o mais atingido, então eu realmente eu precisei, quase como uma traição né, hoje eu acho que é mais fácil você entender, mas na hora fica puto né, eu precisei, eu precisei dar a volta por cima, pra eu poder perdoar, e hoje assim, eu perdoei, não que eu ache que ah não, o que ele fez foi certo, a forma como ele fez foi certo, o que ele fez foi certo foi bom pra ele, pra ele, lógico né, mas a forma como ele fez, e ele reconhece isso, ele reconhece isso, e cara, mas é, eu consegui perdoar isso, isso que é o mais importante, porque isso me ensinou a maior lição que eu aprendi na minha vida, porque na época que ele saiu, eu tava muito dependente do Raimundos pra tudo na minha vida. O Raimundos era teu, 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 se tirar o Raimundos de mim, você não tinha vida, não tinha grana, não tinha nada, acabava a minha vida, sua identidade era o identidade, exatamente, então com a duras penas eu aprendi uma lição muito grande que eu preciso andar pelas minhas próprias pernas. Bom, o clima ficou estranho em 2001 na cena musical, afinal Raimundos estava no auge com o sono foreves e o MTV ao vivo, e do nada o meninão saiu da banda. Um tempo depois ele voltou pra cena com o Rodox, e é sobre essa banda que nós vamos falar hoje, estamos começando uma nova temporada do Histórias de Bandas. Cara, eu acho que o Raimundos é uma banda muito maneira, eu fui muito feliz ali, tipo, o motivo de eu ter saído foi simplesmente que eu não tava afim de ficar, sabe, eu não tava feliz com o que eu tava fazendo, eu acho que, pô, você tem que buscar fazer o som que te agrade, que você, principalmente pra quem canta, tá cantando coisas das quais você tem plena convicção do que você tá dizendo, sabe, e tipo, era uma coisa que não tava rolando mais, eu não tenho problema nenhum com o pessoal da banda, eu não tenho problema com o som que a gente fazia, a minha religião não interferiu em nada, sabe, porque falaram que foi por conta de eu ter virado crente, isso é um absurdo, sabe, eu sempre fui temente a Deus, e desde antes de ter a banda, é uma coisa que não bate pra hoje. Depois que o Rodolfo saiu do Raimundos em 2001, ele tirou umas férias em família, aí depois do descanso ele se encontrou com um velho brother, o DJ Bob. pra fazer umas jams, cantar umas modas e fazer um som. Dessa session nasceu uma moda, a Estreito, e desse primeiro filho, a dupla se empolgou em montar um novo projeto. O Bob me convidou pra ir pra casa dele, eu, beleza, então vamos amanhã, vamos. Aí eu não tinha nada pra levar de letra lá, pra fazer um hip hop sem a letra não ia dar. Aí eu escrevi a letra de Estreito assim, voando, e chegou lá, saiu mó hardcore, não saiu nada de hip hop. A gente mudou tudo na hora, levei uns baixos, guitarras, saímos lá, saí com a música pronta. Cheguei em casa, tinha a música pronta. Assim, exatamente como ela tá no CD. Cheguei em casa. Cheguei em casa. E os caras começaram a criar outros trabalhos em estúdio pra formar o time de músicos. entraram o Tom Capone, o Fernando Schaeffer que inclusive na época era road do Sepultura mais precisamente do Igor Cavaleira e já tinha passado pelo Corzos e o Pavilhão 9 em 5 dias então nasce o Rodox pra pegar a estrada eles chamaram o Patrick Laplan Marcos Ardanui e o Pedro Nogueira digamos que essa é a formação clássica da banda e aí fica a pergunta, você viu algum show deles com essa formação? Comenta aí embaixo aí o Rodolfo fez o destrato e saiu só ficou eu, o Canício e o Fred e liberou a marca pra gente mais os direitos autorais ele continuava recebendo, isso é dele e pronto não tem nem conversa aí umas 3 semanas eu liguei eu tava até no Rio e falei Rodolfo, eu vou continuar, tá? o Raimundo vai continuar eu tô ligando pra te avisar aqui o Raimundo vai continuar aí ele meio que falou assim tá bom, tipo assim, tá beleza ele tomou um susto, ele não achou que ia acabar ele achou que a banda ia acabar e aí ele já foi correndo e montou o Rodox aí eu fiquei assim você não falou que tava cansado que ia dar um tempo, não sei o que e já montou uma banda pra bater de frente com a gente não sei o que aí foi por isso que eu fiquei tanto tempo sabe? magoado magoado, não sei o que e tal em janeiro de 2002 a primeira bolacha nasceu estreito com um som com letras bem espiritualizadas e com uma mensagem cristã bem construída para não falar somente com a própria bolha além disso, o som era mais elaborado com influências do hardcore e do new metal em 2002 eu tinha meus 17 anos e quando o Rodox surgiu a molecada sacou na hora as influências que a banda tinha hoje eu te diria que esse projeto do Rodolfo foi muito além da velha premissa do rock BR de porta de entrada para um som pesado o Rodox era bem mais consciente, maduro e técnico para ser colocado no balaio do velho mainstream do pop rock Brasilis coragem vai em frente dia gente no estreito saíram 4 clipes que basicamente irritaram nas rádios e na MTV a Olhos Abertos Quem Tem Coragem Não Finge Dilma Só Vez e Dia Quente e esse clipe era frequente na programação da saudosa music television a gente chegava na escola e lá estava ele mas a música que mais me pegava era Quem Tem Coragem Não Finge essa letra é muito boa a primeira baixa na banda veio com Pedro Nogueira que largou o posto de guitarrista o Marcelo Magal assume a magrela mas pouco tempo depois outra baixa Patrick Laplaine saiu fora e o Ardanui assumiu o baixo neste meio tempo o saudoso caniço saiu do Raimundos e os rumores de uma reunião dele com o Rodolfo começaram a pegar na mídia e não deu outra já na single Foi Bom Esperar o canição estava mandando ver nas quatro cordas Com essa formação nasceu o segundo trabalho da banda o alto intitulado de 2003 Esse disco, embora tenha uma pegada mais madura não impactou tanto quanto o primeiro mas tem ótimas músicas que devem ser visitadas As diferenças musicais sempre foram uma constante dentro da banda mas o que mais pegou foi o batera, o Fernandão Em 2004, o último show da banda aconteceu e com um final bem tenso o Rodolfo fazia testemunho nas igrejas e ele ganhava o cachê e ele estava trancando todas as datas de todos os fins de semana ficava um fim de semana por mês pra gente fazer show e o resto pra ele fazer testemunho e a gente tinha uma procura de show pra caralho e aí começou uma desavença entre a banda ele fazer o testemunho e a gente tocar ele tentou converter todo mundo ninguém quis aí ele ficou num canto e a gente ficou em outro só que ele inspirou a gente gravar a gente compor o terceiro disco inteiro 12 músicas e aí quando a gente compôs o disco inteiro ele falou ah então, tô fazendo muito testemunho antes de terminar a gente ficou, eu, Marcão e Marcelo na época a gente ficou um ano compondo essas 12 músicas e a gente enfriou no cu as 12 músicas e tinha um show no Salvador que era no último show tá ligado? pra cumprir a agenda era Rodolfo e Rato e a gente, mano, começou a beber e fumar rachiste no aeroporto na hora de sair é o último show mano, a gente chegou lá já no estado, mano do satanás, entendeu? o Rodolfo, tipo, eu nem vi ele esse dia ele no paro ele tava fugindo da gente parecia o... sei lá tá ligado? foi tal Lúcifer e ele assim e aí, mano, a gente começou a tocar e puta, mano realmente, eu não lembro direito o que aconteceu eu sei que eu senti um troço ruim ali na hora com ele e os fãs ali que eram meio deles que eram os crentes febrorosos assim ficavam bem ali cantando assim a galera que gostava de ser pesado era dividido, bagulho era impressionante e eu não consegui ter uma segunda música e porra, falando eu vou tocar pra ser arrombado e quebrei tudo e peguei e fui com o camarim quando eu entrei no camarim o produtor chegou e falou mano, os moleques tão quebrando tudo velho tão puxando as furtinas caralho fodeu, fodeu vambora vamos sair daqui eu falei, sério? aí peguei e voltei no palco e expliquei que a banda já tinha acabado que aquele era um show só que a gente tava cumprindo a agenda e agora ia ter ratos tava sentindo os caralho eu não sei o Rodolfo continua seu trabalho como missionário já o Rodox acabou depois desse último show em Salvador e um terceiro play ficou só na teoria vale lembrar também que infelizmente o DJ Bob faleceu em janeiro de 2022 lembrando que o Rodolfo continua na música mas agora fazendo um som de louvor e com um número de ouvintes bem gigante lá no Spotify o Rodox foi uma banda diferenciada das bandas de rock mainstream da época infelizmente o Rodolfo não se atentou em de fato colocar músicos que tinham a mesma visão religiosa dele isso foi um erro há também uma questão que sempre é falada por aí de que o Rodox foi só pra cumprir contrato com a Warner Music será? comenta aqui embaixo o que vocês acham também antes de sair desse vídeo dá uma sacada nesse outro vídeo que eu fiz aqui sobre a história completa do Raimundos interessante dá uma sacada lá aguardo vocês até a próxima falou e aí tem que filmar né cara eu vi pra caralho eu vi pra caralho eu vi pra caralho